muito boa tarde Santa Catarina isso é jogo aberto SC hoje é quarta-feira dia vinte de abril e está lá mais uma inversão da casa do futebol catarinense você sabe o assunto por aqui até uma da tarde é apenas um só o futebol de Santa Catarina e hoje a gente tem aqui pra debater por exemplo a rodada do campeonato catarinense fechamento da oitava rodada a penúltima da fase classificação e ainda além disso também falaremos da Copa do Brasil tem jogo da volta tem jogo de ida enfim fica conosco o assunto pra abrir o programa é o Havaí porque essa semana sem sombra de dúvidas o clima na ressacada apesar da cara assim do Célio Santos está bem mais leve da seriedade completa pro relaxamento de uma boa risada o que uma vitória não muda no clima pra trabalhar em sério ainda mais quando livra o time do rebaixamento graças a Deus chegou a chegou a hora né de comemorar uma vitória já não aguentava mais chegar em casa com derrotas e pô a noite foi até mais tranquila agora já dá pra começar a pensar em campeonato brasileiro e na competição ficar mais próxima a Copa do Brasil a estreia do Havaí é amanhã em Cuiabá contra o operário de Vaz é Grande enquanto jogadores que estão à disposição se preparam a diretoria tá de olho em reforços pensando na temporada inteira de início o clube pensa em trazer até sete jogadores na especulação de nomes já se fala em Tiago Carleto lateral esquerdo que já passou pela ressacada e agora está no quinze de Piracicaba e em Vinícius Pacheco meia que está no volta redonda se uma vitória já faz a diretoria começar planejamento de outras competições também dá tempo pra comissão e jogadores pensarem em outros detalhes e se cuidar mais pra render melhor por exemplo muitos não têm aquela alimentação regular quatro refeições por dia porque nem casados são alguns moram aqui na concentração comem muito chocolate comem muito hambúrguer tomam muita coca-cola isso dá um diferente do cara que um 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 cérebro por exemplo que jogou maior parte da vida lá fora então um cara que já tá casado que tá estabilizado financeiramente até pelo que eu vi aí também tá bem então é um cara que vai entrar ali pô com outras preocupações só de jogar futebol eu sempre me cuido né cuido muito bem na faixa de alimentação sempre procuro me alimentar aí uma hora uma hora e meia duas horas antes dos treinos e de vez em quando eu vejo eles comendo aí dez minutos antes do treino eu acho meio errado mas a gente vai aos poucos vai vai dando uns toques pra eles né e aos poucos eles vão compreendendo ideologias a gente é isso aí os mais experientes precisam ser ouvidos e se tem experiência polivalente é pra isso é pra passar pra molecada é pra ajudar como você me faz aqui diariamente né tá certo me ajuda? Então vamos nessa ajuda é mútua né? Exatamente. Terminando a rasgação de seda que bom que o Havaí viveu um novo momento que bom que o Havaí confirmou a sua participação na série de campeonato catarinense não poderia ser diferente obrigação do Havaí o torcedor quer esquecer os três últimos anos e agora virar a página o que é interessante e nessa virada de página já começa a falar em brasileiro da série B e amanhã começa o compromisso pela Copa do Brasil que o Havaí tem obrigação também de passar de fase aí o que acontece série B do brasileiro Vinícius Pacheco é uma boa contratação se for o Vinícius passou pelo Figueirense não né? Aquele que nós conhecemos o jogador com uma certa amorosidade o jogador que não é tão interessante assim mesmo para uma série B de campeonato brasileiro dizem que tem feito um bom campeonato ou fez um bom campeonato pelo volta redonda já que volta redonda já está fora da competição o que acontece volta redonda quase chegou eu assisti apenas um jogo do Vinícius não posso avaliar a sua participação em um campeonato carioca mas do jogo que eu assisti eu vi o mesmo Vinícius que eu já tinha visto aqui no escarpete é aí é a questão de não se dar bem num se dar bem no outro mas de fato da impressão que ele deixou no escarpete acima e embaixo e também do de apenas um jogo né? Você não vai avaliar qualquer atleta por apenas um jogo. Não, evidente. Mas o Vinícius Pacheco que eu vi pela volta redonda é o mesmo que passou pelo escarpete. Já falo diferente do Carleto por exemplo. Se for confirmado o Carleto interessa a mais de um clube de Santa Catarina para a disputa de campeonato brasileiro. Esse Carleto que eu vi no 15 pela Cicá e o Havaí precisa de um jogador na posição lateral esquerda. Carleto fez um bom campeonato paulista. assistir mais de um jogo no Carleto no campeonato de São Paulo e continuo achando o jogador interessante para o amanhã. Sobre esse outro time aqui de Santa Catarina que estaria interessado no Thiago Carleto segundo informações coletadas pela nossa equipe de reportagem seria o Figueirense inclusive com um contato inicial que já teria sido intermediado pelo técnico Vinícius Eutrópio porém o técnico Vinícius Eutrópio não confirma até aqui não confirma e nem te confirma porque não respondeu mas segundo informações que se tem o Thiago Carleto assim como interessa ao Havaí também interessa ao Figueirense. Bom jogador bom lateral esquerdo acho que teria condições de brigar por posição na equipe do Figueirense e ser titular no time do Havaí. Essa seria a realidade para ele. Se fosse para pesar alguma coisa. Sim. Chegando ali eu visto a 6 sou titular. Para lá eu vou para a titular posição. E aí o outro peso da balança é Série A e Série B. Evidente. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso WhatsApp a galera já está interagindo conosco o telefone você sabe 48 9135 8063 por exemplo faça como o Rony Spadotto ele é lá de Rio Negrinho, Santa Catarina interaja com a gente o time do Havaí tem time para brigar por título do Brasileirão da Série B ou chegar ao G4 e conseguir o sonhado acesso para essa Série A polivalente? Na realidade atual não. com o time que tem não. Não chega, não briga entre no G4. Agora com contratações por exemplo Carleto seria uma delas aí passa a ser um time mais interessante e tem um bom técnico Silas que conhece o Riscado e pode realmente levar ao Havaia a briga. É um campeonato de regularidade é muito interessante começar bem a competição e tem tempo o Havaí para treinar e muito para o início da Série B jogo de estreia muito difícil contra o Bahia desclassificado na Copa Nordeste mas que vem jogando um bom futebol. Rapaziada sempre lembrando manda o seu nome e a sua cidade é bacana para a gente saber e ter essa resposta de vocês fala o nome do moço aí e não né ali a rapaziada aponta para mim é de Capivari de Baixo Carlos Alberto Havaí escapou por pouco vamos ver agora na Série B mas está muito abaixo das outras equipes e a pergunta que ele faz apesar de ter escapado por pouco por conta desse rebaixamento Claudine está muito abaixo ainda das outras equipes consideradas as favoritas da Série B do Brasileirão? quando você olha a Série B tem que começar a olhar por cima você não vai olhar por baixo é claro que tem equipes inferiores ao Havaí disputando a Série B do Brasileiro mas tem que olhar lá em cima tem o Náutico de Madalpozo que é uma boa equipe tem o Bahia do Pintado que é uma grande equipe está jogando muito a equipe do Bahia não é o Pintado não o técnico do Bahia é o Estéreo Vasco da Gama que passou também pelo São Paulo recentemente do Oriva isso o Bahia do Oriva que é uma boa equipe vai brigar vai brigar muito a Luverde essa equipe sempre dá muito trabalho por jogar lá em Lucas do Rio Verde uma equipe que sempre briga lá em cima então você tem que começar a pensar que o Bahia tem que brigar lá na ponta lá em cima pra não falar que tem Vasco da Gama muito bem chegou agora a hora da gente fazer a eleição de mais um finalista do mês do gol mais bonito esse finalista para o mês de abril pois bem rapaziada o negócio é o seguinte mesmo que você esteja pra lá de alegre muito feliz faz que nem a mensagem que será passada aqui viu seja extremamente contido nessas comemorações na hora da firula existem duas regras faz só o que você sabe e se conseguiu fazer não se empolga demais na comemoração os goleadores catarinenses fizeram o simples e se deram bem contra o Prisciuma Hélio Paraíba dominou no peito e fuzilou pra empatar no Guarani golaço e Marrinhos também do Guarani e agora contra o Brusque soltou essa bomba de perna esquerda sem chance pro goleiro depois do cruzamento o Ricardo Lima do metrô não precisou nem dominar de primeira fez esse golaço contra a Chave e as vezes não é a firula que faz golaço no caso do Romarinho do Inter de Lages foi na raça que o gol saiu contra o Sampaio Correia e agora dois golaços do mesmo jogo e muito parecidos contra o Lajeadense e o Figueira teve esse belo gol de Rafael Moura e batendo no mesmo canto depois de tirar o marcador Dudu outro golaço pra fechar Jean Carlos do Camboriú fez firula mas fez bonito levantou e emendou essa bicicleta golaço contra o Figueira e aí foi o gol mais bonito eleição acirradíssima pra essa primeira eliminatória do mês de abril gol mais bonito a gente escolhe aqui mês a mês finalista lá no fim do ano os 12 vencedores de cada mês fazem a grande decisão do ano de dois, três e dezesseis polivalente já vou dar mais ou menos o que eu tô imaginando meu voto fiquei na dúvida Hélio Paraíba fiquei na dúvida Jean Carlos e Dudu Figueirense olha eu fiquei na dúvida entre o primeiro e o último gol o Hélio Paraíba aquela matada no peito que ele já matou também o zagueiro adversário e essa jogada do Jean Carlos e aí uma bicicleta na área é sempre algo muito interessante então já começamos com jogos parecidos eu vou acompanhar o relator eu vou com o Jean Carlos então iremos Jean Carlos eleita ou o gol eleita o gol mais bonito dessa primeira eliminatória do mês de abril do gol mais bonito do ano então ele é finalista do mês de abril Jean Carlos com a cambura nesse golaço que ontem nós falávamos aqui lembra o Júnior no futebol de areia ergue a bola e manda de bicicleta o que já não é fácil que o cara está marcado está na pequena área olha lá ele tem a marcação o zagueiro inclusive tentou colocar a cabeça na bola olha lá foi um golaço Jean Carlos Jean Carlos então é finalista do mês de abril do gol mais bonito e agora vamos de luba de ouro por exemplo você Polivalente em algum momento já escondeu alguma falha está lá no ar na rádio narrando um jogo em número às vezes aliás tentei esconder mais recentemente com uma meia atrás não dá para esconder nada e o Marcelo Silva mas tentei esconder algumas vezes não passou despercebido é rapaz pior é assim a gente acha que passa despercebido não passa mas por alguns até passa mas é interessante porque geralmente não passa então não esconda as falhas meu amigo olha só existem profissões em que é preciso ser discreto e em caso de falha tem que saber disfarçar bem como fez o garoto aí no caso dos goleiros o melhor jeito de esconder as falhas é se destacar com grandes defensas contra o Criciúma Tiago Rodrigues do Guarani não falhou e pegou esse chute de Gustavo no mesmo jogo Elvis pegou essa sobra e bateu e de novo Tiago Rodrigues foi espetacular para defender o chute no jogo entre Figueira e Chape Badir bateu de longe Danilo se esticou para pegar quando o Willen encabeceu essa bola no clássico entre Figueira e Havaí Gatito Fernandes tranquilizou o torcedor alvinegro defesaça no mesmo jogo Marquinhos Pedroso cobrou falta com perfeição mas Renan não falhou e fez milagre para o Havaí e para fechar o chute de Johan da Chape parou em Agenor do Jeque e aí qual é a defesa mais bonita? Estou entre duas Tiago Rodrigues e Agenor não Agenor também fez uma belíssima defesa mas Tiago Rodrigues ou Renan do Havaí no clássico são duas belíssimas defesas as duas também que eu estou e aliás tenho cometido aqui um grande pecado testado os jogadores de Guarani que poderiam interessar outros clubes dois já se transferiram para o Criciúma embora muita gente que achar jogador que vai disputar a Série B não pode espera deixa dá tempo ao tempo que eu acho que tem condições sim aí você tem esse Tiago Rodrigues também como um grande goleiro no campeonato estadual Tiago Rodrigues que também estaria na mira do Figueira não confirmado pelo Figueira logicamente tem que ser trabalhar e aí para compor grupo eu vejo assim que o Tiago Rodrigues e as defesas que fez no campeonato estadual foram muito importantes acho que é o goleiro que mais participa nas defesas mais bonitas no ano nas mais interessantes e o Tiago Rodrigues é hoje mais uma vez no voto para mim se a gente for levar em consideração os principais goleiros do estado para mim é Danilo da Chapecoense não nessa ordem os três juntos o Danilo o Agenor e Tiago Rodrigues três melhores goleiros ou das defesas mais interessantes no estadual você votou no? Tiago Rodrigues acompanha o relator Tiago Rodrigues é o vencedor então dessa eliminatória do mês de abril do prêmio Lula de Ouro 2016 vamos rever a defesa dele Tiago Rodrigues que a gente lembra a segunda defesa exatamente a segunda defesa que a gente lembra mais uma vez o Tiago Rodrigues estaria aí na mira do Figueirense o que seria sem sombra de dúvidas uma baita contratação olha lá Tiago Rodrigues Jesus amado foi com muito reflexo não, muito bom bom goleiro a defesa do Renan também foi impressionante do cara uma belíssima defesa mas Tiago Rodrigues impressionante tá pegando esse cara a do Tiago Rodrigues ele é de ponta de dedo e mostra muito reflexo olha lá olha o chute ó ó exatamente lembra o Mu aqui a posição que ele tá ali que privilegia e o senso de colocação é tudo pra um goleiro não tem dúvida hoje é dia de Leão Baio? hoje é dia de Leão Baio e dia do Tricolor que vai pra final do Catarinense e esse é o nosso assunto daqui a pouquinho sai daí não isso é jogo aberto o Inter de Lages tem agora outra missão Copa do Brasil vai ser um jogo difícil porque a vantagem que eles adquiriram é enorme é uma vantagem muito boa meio de 46 minutos voltamos com o jogo aberto SC e agora eu vejo cada coisa e a gente polivalente né olha desolva o inferno rapaz foi de louco aqui ó Copa do Brasil hoje tem rodada tem gente indo tem gente vindo quem tá indo é o Sampaio Correia Sampaio Correia vai receber o Inter de Lages então esse é o jogo da volta primeira fase 19h30 o jogo acontece lá no Maranhão aí no Mato Grosso do Sul aí jogo de ida viu ou seja o Jack tem a chance de eliminar o jogo da volta é contra o comercial de Mato Grosso do Sul e Jack o jogo acontece às 9h30 da noite pra esse jogo do Inter de Lages contra o Sampaio Correia o técnico Vaguinho infelizmente tem alguns desfalques o que dificulta ainda mais a vida do Colorado Serrano boa tarde Gustavo depois da confirmação na Série D do Campeonato Brasileiro e também na permanência da elite do futebol catarinense o Inter de Lages tem agora outra missão Copa do Brasil e pro jogo de hoje o técnico Vaguinho Dias deve ter alguns desfalques o atacante Isaac que está se recuperando de lesão assim como os laterais Carlos e James o zagueiro Christian também não foi escalado pro jogo de hoje ele foi liberado pra acompanhar o sepultamento do pai que faleceu na segunda-feira a equipe colorada já está em São Luís do Maranhão e sabe que por lá a partida de hoje promete não ser muito fácil nós entendemos que vai ser um jogo difícil porque a vantagem que eles adquiriram é enorme é uma vantagem muito boa mas nós ainda temos que acreditar somos profissionais e se nós conseguimos reverter essa vantagem vai ser mérito e uma situação boa pra todos lembrando que pra trazer a vitória pra casa o Inter de Lages precisa vencer o Sampaio Correia por pelo menos dois gols de diferença de Lages Eduarda Demenech para o jogo aberto a CC valeu do dia obrigado pelas informações direto lá de Lages vida que não será fácil pro Colorado Serrano já vou querer saber a opinião do Polivalente antes abrindo espaço no nosso WhatsApp quarenta e oito nove um trein cinco oitenta sessenta e três muito obrigado a toda audiência quem fala é o José lá da Serraria Claudio Anir o Inter de Lages tem condições de pegar o Figueira na próxima fase da Copa do Brasil que seria esse o confronto caso o Inter de Lages passe pois o Figueira já está lá e está garantido e espera justamente ou por Sampaio ou pelo Colorado seria muito interessante para o futebol catarinense tivesse esse confronto porque representaria que o Inter teria passado pelo Sampaio correr acho muito difícil o Sampaio ainda não engrenou no campeonato maranhense o Petkovic não conseguiu colocar seu estilo de jogo no Sampaio onde é que ele conseguiu colocar o estilo de jogo aliás o Petkovic tem dito pô o Sampaio está muito moroso Sampaio não está jogando no estilo que eu gosto isso é uma palavra no Petkovic aqui também ele não conseguiu colocar estilo nenhum no Criciúma aliás a única coisa que ele fez no Criciúma que chamou a atenção foi colocar o Luca no banco nada mais do que isso então o que acontece acho que o Sampaio é favorito deve passar o Inter teria que vencer por uma diferença dois gols para o jogo com o Figueira acho difícil muito complicado acredito que o Sampaio correr passe para a próxima fase vamos ter um grande público hoje ou nove e meia da noite lá em São Luís do Maranhão está confirmado o Castelão o jogo Castelão o jogo pois é e lá nunca é fácil jogar principalmente imagino para o Inter de Lages por exemplo vai pegar um campo com umas dimensões que não estão comuns para o Inter o Inter deveria ter feito seu papel até jogou o melhor principalmente no primeiro tempo em casa até bom não fazer exatamente vamos falar agora do Joinville que também entra em campo pela Copa do Brasil e o técnico Emerson Maria só tem um desfalque e do outro lado tem o fã não é de Sulita é o fã de Danone vamos ver no estádio Ninho da Águia em Mato Grosso do Sul é o Coelho quem quer sair vitorioso o Jack estreia contra o comercial na Copa do Brasil e vai praticamente com força total para a batida sem Rafael Donato lesionado o tricolor deve ter praticamente o mesmo time que venceu a chave pelo catarinense o comercial também vem embalado a oito jogos sem perder e com a volta de Aloysio Chulapa como opção para o ataque o Jack Devira a campo com o Agenor Edson Ratinho Bruno Aguiar Vitor Oliveira e Diego Dionis Anselmo e Cadu Juninho Murilo e William Paulista faz uma boa mescla no time focando no catarinense não poderia ser diferente vive o momento da grande final do campeonato catarinense agora tem detalhes que serão observados o comercial deve utilizar hoje um time alternativo o Chulapa vai para o jogo sim está confirmado agora você sabe o comercial está brigando para chegar a final do campeonato diferente do Joinville já está na final vive um grande momento no campeonato Sul-Mato-Grossense quem chega a final do campeonato Sul-Mato-Grossense tem vaga na Copa do Brasil Copa do Brasil Copa do Brasil e Série D do campeonato brasileiro os dois finalistas do campeonato Sul-Mato-Grossense tem vaga na Série D do campeonato brasileiro então você vê a diferença de nível o Joinville logicamente não tem obrigação de matar no primeiro jogo também vai com o time alternativo mas tem obrigação de passar para a próxima fase existe uma diferença muito grande do futebol catarinense para o futebol do matroço e além disso tem a questão de foco em si focar na Copa do Brasil e no calendário do restante da temporada porque Copa do Brasil sejamos aqui não que não possa acontecer já aconteceu outras vezes mas sejamos aqui o mais provável o mais perto daquilo que aconteceu o comercial passando por exemplo o que eu imagino não aconteça mas o Joinville no máximo daqui duas fases está fora a grande campanha a grande campanha do Mato Grosso do Sul da Copa do Brasil foi chegar às quartas de final foi com o Sinop isso e não com o próprio comercial em 1994 opa 1994 impressionante boa memória então não eu fui pesquisar hoje pode ter certeza então pode ter certeza o Joinville tem a obrigação de passar não em apenas um jogo mas na totalidade dos dois jogos tem a obrigação acho que o único catarinense que não passa a primeira fase é o Internacional do Lago sabe o que é o pior disso tudo? é aqueles caras que fazem em conta que tem a memória boa pesquisa não mas pesquisou não claro mas é obrigado a pesquisar não tem como tem jeito que não tem jeito que está todo cá passadinha nosso WhatsApp 489135 8063 o Jack tem condições de subir para a Série A esse ano ô parceiro mas no seu nome sua cidade mas o Jack tem chance Cláudio Aninho deixa o contrato continuando com a mesma situação não mas já fez duas contratações Pereira muito bom esperando o contrato e mais ainda para chegar a Série A meio dia 53 depois da sequência nosso assunto por aqui é a rodada do Campeonato Catarinense a oitava rodada termina hoje e claro também vamos falar do Figueira eu peço para que o torcedor não desanime não abandone o clube mentindo nesse momento porque a gente precisa dele tem que trabalhar firme tem que chegar meio do brasileiro para que os Estados possam vir voltamos com o jogo aberto SC faltam cinco minutos para uma hora da tarde campeonato catarinense na tela hoje tem rodada olha lá oitava rodada do retorno o jogo começa a oito da noite no João Marcato Jaraguá do Sul teremos o Metrobala recebendo o Criciúma e o Metrobala apesar de não ter mais chance de ser baixado que é ótimo está de olho sabe no que? na Copa do Brasil é o que fala a matéria do site da rádio Nereu Ramos lá de Blumenau em busca da Copa do Brasil o Metrobala enfrenta o Criciúma tentando surpreender em Jaraguá do Sul olha só o que tem que acontecer para buscar essa vaga na Copa do Brasil depois de garantir mesmo sem entrar em campo a vaga na Série D do Brasileirão o Metrobala e o que tem que acontecer? e o que tem que acontecer? a Copa do Brasil o clube tem chance de classificação a competição porém para isso acontecer precisa vencer os dois jogos que tem pela frente e torcer por um empate ou uma derrota do Brusque que joga contra o Joinville falar agora do adversário informações do Criciúma adversário do Metrobala é com Joel Bernardo Rádio Difusora de Isara fala Joel boa tarde Gustavo meus amigos do jogo aberto da Band o Criciúma entra em campo nesta quarta-vena para enfrentar o Metropolitano em Jaraguá do Sul apenas cumprimento de tabela tanto o jogo de hoje como o domingo contra a Chapecomense às seis e meia no estádio de Berto Mil para o jogo de hoje o técnico Roberto Cavallo coloca Nino que é zagueiro fazendo a função da lateral direita Ezequiel está fora e também o Crispim jovem jogador entra para a partida de hoje o Criciúma pode enfrentar o Metropolitano Nino, Rafael Silva Giareto e Baco Barreto, Ricardinho Crispim, Elvis Andréu e Gustavo Regociações a venda do Roger Guedes para o Palmeiras ainda vai criando expectativa do torcedor do Criciúma os jogadores que virão do Palmeiras para o Tigre Taylor lateral direito está muito próximo e deve ser um dos primeiros a chegar no majestoso com o Criciúma na bande Joel Bernardo grande Joel Bernardo figuraça Cláudio Anir Miranda esse jogo hoje o que que vale para os dois tem a questão do Metropolitano a Copa do Brasil e para o Criciúma o que que seria? Para o Criciúma para saber quem vai poder contar o Roberto Cavallo na sequência de Copa do Brasil e Brasileiro Série B as contatações do Palmeiras é que parece não são tão interessantes assim não virou esperava muito mais olha que o presidente do Criciúma chegou a assistir a estreia do Roger Guedes ou do Palmeiras pelo Campeonato Paulista e já viu a lista não voltou tão animado como o parecista não botaram lá o Natan Natan e Leandro Almeida nada? nada então a direção não tá não achou tão interessante assim vai continuar a conversação vamos ver o que acontece na sequência agora o Criciúma também tem que reforçar e saber desse grupo atual quem interessa para uma grande disputa de Série B taticamente foi o time que mais cresceu vamos ver na Série B do Brasileiro estaremos de olho obviamente nessa partida de hoje os detalhes entre Metropolitano e Criciúma amanhã aqui no Jogo Aberto SC falar agora da Chapecoense Bruno Paul Ranger fala pra mim o seguinte meu parceiro rapaziada você vai sair dessa penumbra dessa nuvem pois é obrigado saiu da penumbra saiu da nuvem rapaziada de Chapecó o torcedor está desconfiado com o momento da Chape e aí o torcedor tem todo o direito de criticar porque ele paga o ingresso mas eu peço para que o torcedor não desanime não abandone o clube o time nesse momento porque a gente precisa dele até porque ele é muito importante para a gente trazendo a força da arquibancar lá para dentro de campo para que a gente possa dar a resposta pois é o torcedor está desconfiado com razão né a queda da Chape vertiginosa e nessa entrevista coletiva o próprio Bruno Rangel diz o seguinte olha não adianta fazer o mesmo tem que fazer algo diferente eu acho que o recado é não só para os seus companheiros como para ele próprio com relação ao futebol apresentado pela Chapecoense mas também a Gluto Ferreira eu posso estar enganado mas tenho a impressão que o Guto Ferreira está perdendo o vestiário humm é aí pesa nesse momento principalmente pesa e pesa muito no rendimento lá dentro de campo falar do Figueira Gustavo Hermel está ansioso pela estreia na Série A não é para menos né garoto vai ser meu primeiro brasileiro né então só campo bom bola boa adversários bons também então tem que trabalhar firme tem que chegar no meio do brasileiro para que os Estados possam vir converso mais que garotada né que está jogando aí que estava aí ano passado né que que também sabe do que passou do que eu estou passando né que eu estou subindo agora então estou pegando umas dicas estou conversando bastante com eles e só ter a cabeça no lugar e continuar trabalhando é isso aí continuar trabalhando e principalmente também que é uma questão do torcedor tenha paciência não achar saiu o Cleitinha que a gente tem o Hermel vai resolver não resolve mas jogador muito interessante tem que também começar a dar assistência e não só tentar fazer para o longo prazo é clássico né é exatamente belíssimo jogador aqui ó pensa para o longo prazo né foi assim o Cleitinha levou 3 anos valeu Bolivarente grande abraço jogo aberto vai ser de hoje fica por aqui a gente volta amanhã ao meio de meia para você uma ótima tarde vem aí o olhar tchau 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 tchau